O Facebook derrubou hoje uma rede de páginas na internet de grupos supostamente ligados a funcionários dos gabinetes do presidente Jair Bolsonaro e aliados dele. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Boa noite, Sabrina. A repórter Sabrina. Essas contas foram retiradas por violações sobre conduta, sobre um comportamento inautêntico. Foram assim que os pesquisadores americanos que fizeram uma investigação classificaram esse material e também indicaram ao menos cinco funcionários e ex-funcionários dos gabinetes do presidente Jair Bolsonaro e também dos filhos parlamentares dele, Carlos, Eduardo e também Flávio. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, o problema dessa derrubada de perfis é porque não tem a possibilidade do contraditório, da ampla defesa. Nessa semana, o Partido dos Trabalhadores também teve dez contas anuladas pelo aplicativo WhatsApp por envio de mensagem em massa de forma automática. O PT disse que não foi explicado a ele o motivo dessa anulação dessas contas. Voltamos ao estúdio.